Criança nasce, esperança A esperança aos cacetetes, feito com a madeira da elevação A esperança veste capacete e dispara Tropes expiratórias, vivo, já, já Jovem em situação de rico O risco vai na academia, que eu desisto pra era mulher do vizinho O risco assume a prefeitura, me ando esperançoso, com seus netos d'água Criança nasce, esperança Chuá, chuá, chuá Foi missão no cacete, esperança brigou, sorvete, amém Emolação na madeira, jorra da mangueira É missão no cacete, esperança brigou, sorvete, amém Emolação na madeira, implementa jorra da mangueira O risco assume a prefeitura, me ando esperança brigou, sorvete, amém A prefeitura, me ando esperança brigou, sorvete, amém Estrela da mangueira, mém Emolação na madeira, jorra da mangueira, amém Jovem em situação de rir Jovem em situação de rir Jovem em situação de rir Criança nasce em esperança Jovem em situação de rir 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 Essa foi o Baptismo no Groove. Obrigado.